Eita, que essa casa até é uma poeirama só, viu? Imagina, tia. É, é... Não, quer dizer, imagina, tia. Ô, tia, a casa foi limpa ontem, na moral. Imagina, imagina. Levamos a gente aqui. É, a gente não suporta negócio de sujeira, não. Não tem sujeira, não. Tá tudo limpinho. Não tem um grão sujeirinho nessa casa aqui. Não tem. Olha aqui, olha. Se depois que eu passo o dedo no mover, ele não fica mais limpo, é porque tem sujeira. Ara se tem. E vocês escutam, sua tia, que das mulher, ela é quem mais tem razão, viu? É, ela é dura. Dura, sim. Minha irmã gêmea. Mas ela faz a sua mãe, a Etervina, parecer uma gelatina. Gente, gente. Breno. Oi, tia. Oi, oi. Breno. Essas cortinas, essas cortinas são muito estranhas, muito estranhas. Você devia deixar eu mexer na casa toda. Eu virava tudo diferente. Aí sim, ia ficar mais bonita, ia ficar mais limpa. Ô, tia. É... Assim, tia. A gente gosta tanto da casa desse jeito, né, Patrick? Assim, legal. Tá maneiro? Tá maneiro. Ô, meu sobrinho, meu sobrinho, você sabe muito bem que eu sou a locomotiva social de Pindamonhangaba. Ah, eu sei disso, tia. A minha tia é a rainha da quimestre, sabe, Patrick? Ela é a estrela do Rite Society de Pindamonhangaba. É, vou dizer mais. Assim, de gente, ó, cê cortando de inveja dela. E não é só em Pindamão, viu? É Tarbaté, São José dos Campos, Guaratinguetá. E se descer a Serra até lá em Cunha, tem gente que gosta dela. Mas isso não é pouca coisa, não, viu? Não é pouca coisa, não. É por isso que quando eu digo pra você que as cortinas devem ser trocadas, é porque as cortinas devem ser trocadas. É pronto! Ô, tia, olha só. A gente acha, na moral mesmo, que a casa tá aí, ó, jeitosinha. Aí, tudo legal, ó. Tinha nossos creme. Quer dizer, gente, coisa aqui, ó, que a gente não usa pra nada. Peraí, gente, peraí, gente. Gente, ô, gente. Pé, pessoal. Aí, gente. A casa é minha. Do Patrick também. Que maravilha! Quer dizer que cê vai deixar eu mexer em tudo? Tudo? Vou virar a casa toda. Presta atenção. Não, hóspede é que nem cliente, tem sempre razão. É pronto! E o Horácio, você que vai mexer nas coisas de decoração, você podia arrumar umas carças de homem, umas camisas de homem, pra esses moleques, trocar roupa deles que é meio esquisito. Com muito gosto, mano, com muito gosto. Aliás, a gente podia sair pra bater uma perna por aí, né? Aí eu dava uma bisonhada, aí vinha umas carças, umas camisas pra esses dois. Mas só se for agora? Então não temo no corpo! Vai, 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 vai! Ó, Breno, me conta uma coisa. Até quando? Não, até quando eu vou ter que ficar durando essa jotinha aqui, cara? Ah, só você, né, Patrinho? Só eu também, eu não sei. Desculpa, tá? Eu não sei, amigo, para, para, calma. Ela tá dançando pra todo lado Eu também, eu também que ela, vai. Eu também que a gente vai ver baixo...